Fala galera, aqui é o Balto Cano, Balto The Play, estamos aqui com o Last Daily, saiu hoje a atualização 1.11.5, se você não atualizou ainda, link da atualização na descrição do vídeo, tá? Tá o link lá da Android, da iOS, da iOS, até o momento da gravação não saiu, mas dá uma olhada no link aí que ele pode sair a qualquer hora, tá? Quem sabe já saiu na hora que você tá vendo esse vídeo, então corre aí. E saiu galera, as habilidades, novas habilidades, já fiz um vídeo falando aí tudo que saiu, e hoje não, agora, né? A gente vai aprender as habilidades, né? Essas aqui são as habilidades que eu já tinha, né? Eles não tiraram ela, e essa daqui também do segundo bolso, né? Comecei a enxerrar que eles não tiraram, e no vídeo anterior eu aprendi aqui a mania de limpeza, tá? E agora a gente vai aprender as outras habilidades, né? Como eu já tava no level 99, eu tinha pontos aqui pra tá abrindo, né? Então vamos clicar aqui, ó, subir level, né? E aqui eu tenho 98 habilidades. O que acontece é que se eu fechar, ele vai aparecer de novo, ele aparece a mesma, então eu posso fechar aqui que ele ainda vai estar aparecendo a mesma, né? Então aqui, ó, o que é que eu quero? Aqui a gente pode escolher qual que a gente quer, né? E tem classe aqui, né? Tem a classe azul, amarela, e o doce lá aqui, que é o azul também, né? Essa do meio amarelo eu já aprendi, né? Então ela vai pro level 2 só aprender novamente, só que eu quero, logicamente, aqui o Brutamontes, né? Eu tenho que recuperar aí meus 120 de vida de novo, né? Porque eu tinha 120 de vida, aí, infelizmente, foi pra ceia, né? Então a gente tem que aprender aqui de novo. Então eu vou escolher ela, galera, e vamos aqui, ó. Ó, mania de limpeza novamente, né? Esfolar. A gente tem chance aqui, 2% de receber uma pelha de animal adicional. E o minério de ferro aqui, que a gente tem chance de 2% de receber um minério de ferro a mais, né? Então eu vou aqui, ó, na mania de limpeza, porque o cuspe daquele bicho lá é muito chato, tá? A gente vai entrar pra prender ela. Opa, mais uma aqui, né? Tem esfolar novamente, agula aqui, né? Comida recupera 2% a mais de vida. E tem um camelo aqui, sua sede aumenta 2% mais devagar, né? Então a gente demora mais pra ter sede. Vou friar ela, tá? Vamos pegar ela aqui. Ó, sangue quente, você aguenta frio 2% a mais, né? O vida aqui, lógico. Ah, não, eu quero essa aqui, ó. Autodidata, né? Você recebe 5% a mais de experiência, tá? Essa que vai ser muito importante, que a gente tem que sair do level 99 pro level 200. E a gente precisa de mais experiência, né? Ela vai dar mais experiência pra nós, né? Aqui, ó, amigo do cachorro, você tem 5% a mais de achar um filhote, né? Mas, e o dividem. Agora eu tô na dúvida aqui. O outro aqui é dieta, né? Sua fome aumenta 2% mais devagar. Agora eu tô na dúvida, hein? E o cachorro aqui tem que ter uma estrela. E eu vou nesse do cachorro. Olha nesse aqui do cachorro, beleza, né? Ó, temos ali o minério de ferro de novo. Criação de cachorro, né? Sua chance de conseguir um filhote de alta categoria ao cruzar aumenta 1%. 1% não é nada. Então a gente vai aqui no mania de limpeza mesmo, tá? Nós vamos aqui no de experiência novamente, né? E tem aqui, ó, sorte grande, ó. Você tem 2% de chance de receber mais spores raros ao vasculhar os cachotes dos mapas, né? Então, aqueles loot do mapa, a gente tem chance de pegar itens mais raros, né? Mas eu quero esse aqui da experiência com toda certeza, né? Tem aqui o minério de cobra, né? Você recebe 2% de chance ao receber o minério de cobra adicional, né? Para poder minerar, né? 2% é muito pouco, né? Temos aqui o camelo e essa lenha aqui, a mesma coisa, né? Agora eu tô na dúvida. Vou pegar esse aqui, minério de cobre, tá? Porque cobre aí é bom para a gente pegar aço, né? Ó, aqui de novo aqui eu vou pegar esse da vida, né? Que eu quero ganhar a vida, de boa, né? Ó, vê aí que cautela, né? Você faz 1% menos barulho ao derrubar as paredes nas bases dos outros sobreviventes. 1% não é nada, eu tipo assim, essa habilidade tem que ter uma porcentagem maior. Eu sei que elas vão envolvendo de level, né? E vai subir a habilidade, a porcentagem, mas mesmo assim eu acho ela muito baixa, né? Então a gente vai aqui, ó, no Brutamontes ganhar mais vida, tá? Ó, Brutamontes aqui de novo, né? Ganhar mais vida, vamos ver se eu pego 120 de vida aqui. Esse daqui eu vou aqui no cobre de novo, né? Que eu sempre dou uma minerada no cobre lá de boa. Aqui vem os mesmos, né? Vamos aqui na vida de novo, vamos ver se a gente... Pega isso tudo aqui e concentra em mim de vida, né? Ó, experiência. A experiência tá no máximo? E aí, o que acontece? Eu tenho 76 pontos aqui, ó. Agora eu fiquei na dúvida, né? Porque a minha experiência... Ah, não, a experiência aqui tá level 2, né? Então ela não tá no máximo ainda. Ela vai chegar no máximo agora, né? Então vamos pegar ela aqui, ó. Com certeza, né? 15% de experiência, né? Maravilha, né? 10 anos de perdão. Os invasores têm 2% a mais de chance de mostrar a base com muitos spoilers, né? Então os Raiders, os invasores que aparecem na nossa base lá aqui, dá a invasão pra nós. Ele tem 2% de chance de dar uma base melhor, tá? Eu sei que essa porcentagem aqui não funciona direito, é muito baixa. Então aqui a gente vai na vida, né? Eu quero a 120 de vida. Apareceu um aqui novo. Você arromba fechaduras simples, né? Esse daqui eu não entendi, tá? Eu não sei pra que serve. Se alguém sabe pra que serve, deixem nos comentários. Eu vou aprender ela. Porque é tipo assim... A tradição... A legenda dela tá muito simples, velho. Você arromba fechaduras simples. Vamos aprender, né? Quem sabe a gente descobre pra que funciona. Como aqui, né, na ganhar 14 de vida, né? Aqui, eu vou nessa... Nessa... Eu vou na madeira. Vamos pegar aqui a da madeira, né? A lenha, né? Aqui, ó, de vida novamente. Tomo quase que 120 de vida, né? Claro, sei lá, você cura ao longo de 2 minutos ao ficar relaxando na sua base, né? Cada 2 minutos a sua vida vai enchendo se ela estiver baixa, tá? Eu vou pegar ela, porque eu não aprendi ela ainda. Vamos pegar ela aqui. Eu vou pegar essa aqui, sorte grande, tá? Porque eu ainda não aprendi nenhuma dela. Vou tentar aprender uma de cada, né? Aqui, ó, andari, né? Você anda mais rápido ao agachado. Então, aquela habilidade sempre fica agachada lá, galera. A gente tem um... A gente vai andando assim, né? Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Com essa habilidade vai dar um pouquinho mais rápido. Ainda é devagar, mas é um pouquinho mais rápido. E a gente vai aprender ela aqui, tá? Vamos pegar essa daqui, ó, do sangue quente. Beleza? Ó, outra aqui, ó, de boa, hein? Boa memória. Se você fosse temporário, eles duram 6% a mais, né? Então, aquelas habilidades temporárias que a gente ganha do vendedor, do setor 7, dos cachorros, ele vai durar 6% a mais, tá? Eu não sei se do cachorro vai durar mais, porque ele não tem tempo, mas acredito que do vendedor e do setor 7, que eles têm tempo, eles duram mais, tá? Então, a gente vai pegar ela aqui. Ó, mais uma nova aqui, mestre de obras. Ó, você obtém mais recursos por derrubar parentes firmes da sua base, né? Então, quando a gente destrói alguma parede, a gente recebe um recurso. E com essa habilidade, a gente vai receber mais, né? Então, vamos aprender ela aqui de boa também. Essa daqui eu vou pegar dieta rigorosa, que eu ainda não aprendi ela, né? Pra ver se a gente consegue aprender todas, né? Aqui nós vamos pegar o de vida, né? Maravilha. Aqui, ó, nervos de aço, efeito de atordoamento em você dura 10% menos, né? Então, acredito, galera, que esse atordoamento seja quando aquele zumbi lá da delegacia grita que ele te para, ou quando aquele zumbi lá do hotel grita e para. Não lembro se tem outro zumbi que faz isso, mas se tiver, acredito que seja isso, tá? A gente vai resistir mais àquilo, né? Vamos pegar esse de cautela, que eu ainda não aprendi ele, né? Vamos pegar aqui da lenha aqui também, que eu não tenho aprendido ele. Na lenha não, a lenha é esse, né? Vamos pegar aqui pra gente ter mais carvalho. Beleza. Desse daqui eu vou pegar esse do cachorro aqui, que eu ainda não aprendi ele também. Vou pegar esse aqui de arrombar fechaduras, tá? Que eu ainda nem sei pra que que serve. Vou pegar ele, né? Aqui, vamos pegar esse sorte grande aqui. Beleza, né? A habilidade aqui do Brutamontes, se eu ficar no máximo agora, eu vou ter 120 de vida. Ah, maravilha. Outra habilidade que eu gosto muito e consegui ela aí no máximo bacana também, né? Vamos pegar aqui também da carvalho de novo. É aqui, eu já aprendi todas, né? Vamos pegar aqui de madeira e vamos ficar selecionando. Aqui, ó. Essa aqui eu não aprendi ainda. Vamos pegar. Vamos pegar o do carvalho. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar esse sorte aqui. Vamos pegar esse minério de ferro que eu ainda não aprendi ele. Beleza. Vamos pegar aqui o do sorte, né? Pra gente encontrar itens melhores. Vamos pegar esse cautela, né? Pra gente fazer menos barulho nas invasões. A sorte aqui vai no máximo. Tá bacana. Vamos pegar esse da fome, tá? Que essa fome acende abaixando. É chata, né? Ó, tem uma nova habilidade. Caminhante, sua velocidade se movimenta pelo mapa. Aumentou 3%. Então a velocidade que a gente vai de um mapa pro outro tá 3% mais rápida, né? Vamos pegar ela aqui também de boa. Vamos pegar aqui o do cobre. Vamos pegar aqui... Não, vamos pegar essa daqui, ó. Beleza, né? Boa memória. Com certeza a gente vai pegar ela. Vamos pegar aqui cautela. De boa. Vamos pegar... Ó, essa aqui eu não aprendi não. Silenciar. Você faz 2% menos barulho ao matar os inimigos durante uma base sobrevivente. Então o barulho que faz na invasão quando a gente mata um zumbi, né? Se você tiver uma arma que faz barulho, vai fazer menos barulho. É aí, tá? Então vamos pegar essa aqui do cobre. Essa aqui eu vou pegar o do cachorrinho. Ó, mais uma outra aqui, ó. Reforço de 5% de dano por explosões sofridas, né? Eu acredito, galera, que seja quando a gente solta um lança-granada, né? E ela explode e a gente recebe menos dano, né? Porque o C4 ele mata, né? Eu não sei se o C4 vai dar menos dano, né? Eu acredito que seja isso, então a gente vai pegar ela, né? Vamos pegar essa aqui no máximo, que eu ainda não sei pra que serve. Aqui vamos pegar esse da agunha aqui. Vamos pegar do carvalho. Do... Ai, cobre. Não, eu quero uma linha de limpeza, hein? Porque aqueles cuspes é muito chato. Vamos pegar aqui você. Vamos platicar. Deixa eu ver qual outra. Pegar aqui da fome. Vamos pegar aqui. Ó, comida, hein? Você... A comida recupera 2% a mais de vida, né? Vamos pegar ela aqui. Vamos pegar a do cobre aqui com certeza. Vamos pegar aqui do carvalho. Vamos pegar esse daqui, né? Boa memória. Vou pegar a do cachorrinho aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, cautela, com certeza. Ó, mais uma nova. Você resiste 5% melhor em áreas de gases tóxicos, né? Na única área que eu lembro que tem esse gás é lá no bunker, lá, né? Que tem uma área que tem um gás, mas provavelmente vai ter outras áreas aí que resistem melhor, né? Então, vamos pegar isso aqui. Aqui, ó. Você gasta 4% combustível a menos ao dirigir a moto. Com certeza eu quero isso. Sem sombra nenhuma de dúvidas. Vamos pegar aqui o minério de ferro. Vamos pegar o cobre com certeza. Falta aí 18 habilidades, né? Vamos pegar aqui do carvalho. Essa daqui da cautela. Vou pegar o mania de limpeza. Ela vai ficar no máximo. Agora o do cobre. Deixa eu ver que o outro aqui do carvalho pode pegar. Vou pegar o carvalho de novo. Não, vamos pegar essa daqui, ó. Cautela. Cobre. Tá no level 9. Vamos pegar aqui cautela de novo. Aqui do cobre, né? Carvalho, né? Eu tô com de carvalho com cobre. Vamos pegar ele de novo. Vamos pegar aqui o da gasolina. Vamos pegar aqui da fome. Pra gente demorar mais pra ter fome. O cobre aqui foi pro level máximo, né? Vamos pegar isso aqui, a gula. Pra nossa comida dar mais energia. Vamos pegar o caminhar. Vamos pegar aqui da gula novamente. Aqui pode ser essa da sede, né? E aprendemos todas as habilidades aí dos nossos pontos, né? Vamos dar uma olhada aqui. Essa daqui eu já tinha. E aprendemos aí. Deixa eu ver se ficou alguma que eu não aprendi. Ainda ficou aqui, ó. Mãos ligeiras, né? Você arromba fechaduras mais rápido, né? Aqui, para a medicina, né? As ataduras recuperam a vida mais rápido. Sem anos de perdão, né? Os invasores têm mais chance de mostrar uma base boa, né? E sequência de perna, né? Você resiste melhor a superfície com dificuldade de locomoção, né? Que é aquele sangue lá do banque, né? Essa aqui é uma que eu queria ter aprendido, né? Bacana. Agora a gente tem que subir esse level aqui, galera. Pra gente aprender as outras habilidades, né? Galera, se você gostou, já deixe seu like. Se inscreva no canal. Vai ter mais vídeos de atualização com mais novidades que a gente vai estar mostrando aqui que veio. Então, fique ligado no canal e fique ligado no próximo vídeo. E te vejo lá.